Bem, meus amigos, agora são 6 horas e 12 minutos. Hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde. Acordei por volta de 5h40. Lógico que fiz minhas necessidades fisiológicas. Fisiológicas é bonita, né? Mas em seguida eu vi uma coisa feia. Eu durmo com a TV ligada. E logo que eu voltei para o quarto, eu vi uma reportagem sobre um vereador de Franco da Rocha que é candidato à reeleição. Ele agride de um modo totalmente brutal um morador de rua. Aliás, eu sou contra esse termo morador de rua. Porque se alguém morasse na rua, seria atropelado. Então precisa rever isso aí, né? Mas vamos aos fatos. Os fatos é que eu por duas vezes, durante esse período de eleição, e em menos de 15 dias eu coloquei fatos de candidatos a vereadores que agrediram mulheres. Agora, como eu disse antes, lá em Franco da Rocha, o cidadão, e vocês terão a matéria lá no meu site, inclusive um vídeo rústico que eu fiz direto da TV, agredindo um morador de rua. Não já basta o cidadão ter esse problema de morar, não ter uma residência, porque os próprios governantes não correm atrás pra isto. Enquanto isso, mais de 2 bilhões saíram dos cofres públicos, ou seja, nosso dinheiro sai dos cofres públicos para que seja votado nesses mesmos que estão aí e que vão continuar fazendo as mesmas cagadas. Aí vem o cidadão babaca, safado, canalha! Venha me agredir, canalha! Eu vou ver se eu mando isso lá pra sua câmara, porque você ainda é vereador. E vou te detonar, safado! E venha me processar, como fez um cidadão aqui de Dracena, porque eu falei que ele tentou agredir alguém, e tentou contratar, sim! Agora vem fazer ainda boletim de ocorrência não só contra mim, contra outros. Ora, vão lamber sabão. Eu não vou citar seu nome, porque você está concorrendo outra vez. Eu não quero ser contra ninguém aqui. Mas não podemos admitir pessoas que agridem outras. Seja qualquer pessoa, ainda mais político, que deveria ser pessoas do bem. Deveriam lutar para que as pessoas tivessem uma vida melhor e ainda fazem uma coisa desta.